Eu lá tô dead black, eu venho bem slow Não me puxo no rap ou no R&B flow Hoje uma pá de mano cola nos shows Mas quem tava lá quando tudo começou Pra eu te explicar, deixa eu te explicar, deixa eu te explicar Porque a bunda dessa mina é igual o bumbassauro e você é chifrudo Faz coisa de minotauro Eu te amo da mitologia, aí eu te irrito Não tenta com o Eldin que a nova geração é mito Também se a nova geração Aí, se é mitologia, mano, agora se perdeu É tipo Ícaro, voou alto demais, depois caiu e se fudeu Se é mitologia, eu chego aqui na poesia Menor, na moral, deixa eu te dizer mitologia Nefrogite, que é macexo, vai querer fuder você Aí, então você vê se é lixo E não precisa de saber que eu sou um bicho Menor, seu freestyle aqui não é de vagabundo Eu sou o Zão Olímpico e tu é lixo lá do subibundo Aí, mano, se você quiser puxar isso, tá ligado no freestyle eu gasto aqui em compromisso? Mano, agora você erra Hoje eu te faço até de Zeus e me apresento quando O Deus da guerra Aí, então você pegou logo essa visão E no freestyle assim eu soluciono na missão Pra mim você é o lixo, não encaixa uma punchline Hoje eu vou lembrar do Eminem, 8 Mile Aí, meu nome, eu sou o Daniel E meu rap pra você, rap guard pra você é rap hell O que você é o Noel que pegou minha mina que eu fui corno É lixo, e não freestyle sabe, você não tá no entorno É bicho, pô, você pegou minha mina, na moral Mas, gente, como é que beijar a boca de quem já mamou meu pau? Aí, então não fica louco isso E não freestyle, só que eu não compro o bicho Pô, pegou meu ex, beleza, rola aí, com o pipoca ali, sobrou um pouco Quer pegar o resto também? Aí, porra, eu não tô mais volta E no freestyle sabe que você só faz fofoca Falou que eu só, que eu não vejo xoxota Você que tá trozando com o porco lá em Itaoca Aí explamaram, porra, eu é burro E no freestyle sabe que tu merece até o burro Tu acha que é um brabo ou de amar lixo Sabe no freestyle eu vou mandar lá que é o bicho Se acha que é um brabo eu falo papu Na praça da Trinade ele falou que batia de testa no cu Como isso? E na pele é pra mim E no freestyle sabe eu chegar se dá voo até o fim Eu bati de testa no cu da sua mina, o final E Daniel, não é mitologia não Daniel é da Bíblia Tá, Daniel Aí, quem conhece a Bíblia aí? Daniel na bola dos leões, tá ligado? Tá ligado? Gêmeão na sova dos leões eu não tô brincando Soltaram a sua E na gola dos africanos Aí, você tá ligado? 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 Não olhe meu nome na belinão a conta dos T-3 Tá ligado? Não sei o que é que tá ligado? Oh! Não é contato, é ele, né? Que noite! Que noite! Que noite! Ei, vocês estão vivos aí? Vocês estão vivos aí? MC Quiluche, MC Alginho, vamos lá. Barulho, quem gostou da rima do freestyle do MC Alginho? Barulho, quem nessa batalha preferiu a rima do MC Quiluche? MC Alginho, MC Alginho, levanta a mão e faz barulho, quem gostou da rima do freestyle do MC Alginho? Levanta a mão e faz barulho quem gostou da embe do freestyle do MC Kinnush Meu irmão, deu terceiro round não, Kinnush classificado pra final Calma, calma, calma